E o grande campeão, atleta da casa, Anwar X. O Anwar era uma criancinha meio frágil, né, quando eu conheci, nem surfava, estava sempre em casa, assim, meio rígido, sempre tinha alguns probleminhas e engraçado que de uma hora pra outra, acho que o pai dele recebeu de levar ele pra água, né, teve algum toque, algum sentido, influenciou ele levar pra água, cara, e foi onde o Anwar, se encontrou, se encontrou com a vida dele ali, né, o jeito dele se manifestar com a família, de não ficar um pouquinho mais adoecido, então ele encontrou com a cura dele, né, eu não sou ninguém, não sou nenhum profeta, não sou nenhum pastor, nada, só sou o Gihau, sou o primo dele, mas eu tenho minhas percepções e eu não errei, cara. E eu vi ali aquele moleque ficando de pé, eu sabia que tinha algum brilho a mais divino ali, a leitura, um guerreiro dele ali já tava se manifestando dentro d'água, foi a postura, o jeito, a noção dos braços, e tá aí, né, hoje tá com nove anos, né, com o patrocínio da Volco, surfando, assim, com uma noção de adulto já, de gente profissional, né, então é um fenônimuzinho aí que Matinhos brotou pra gente aqui, né, nossa abençoada Matinhos, queria agradecer essa direita aí, que tudo vai pra ela, né, a benção, né, nós, cada um é de um pico, né, o Gabriel Medina é de Maresia, mas o Anwar é de Matinhos. Pau! 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 Sem sortinha, sem sortinha aéreo. Cada flor tem quilométrico, batido espancando. Eu consigo mostrar no meu dia a dia, né, a conexão, né, com a energia, né, com a vibração, é, da conexão, né, da natureza, né, que Deus deixou pra nós, né. Então hoje a gente teve o privilégio de acordar cedo, tá junto ali, e vendo aquele sol lindo, maravilhoso, todos os dias, né, então é isso que eu falo pra ele, que o surf além de ser o trabalho dele, que vai ser o amor da vida dele, também é uma conexão com o divino ali, né, que a gente tá recebendo força do sol. Então isso é muito importante, a criança já desde essa idade, ter alguém influenciando ela, falando na natureza que Deus deixou pra nós, que a gente tem muito cuidado, muito respeito, e também agradecer, né. É isso, eu acho que o mais importante é que ele tá feliz, é uma criança feliz, alegre, e ainda ele é uma criança, então ele precisa brincar bastante. Não dá pra ficar cobrando muito, né, deixar ele viver que ele tem um futuro resplendor, assim, vai encantar muita gente aí. Não só a família dele, como o Brasil inteiro, tenho certeza. Isso aí, Anuá, boas ondas! O Brasil inteiro, você… A CIDADE NO BRASIL